Bom de Papo Boa tarde, começa o Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT. De segunda a sexta você tem um compromisso comigo logo depois do Ronda Geral e também com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, amigo de casa. Especialmente você que faz inseminação artificial em vácuo. Você quer dizer veterinário? Médico veterinário? Também tô indo! Sou eu, bençatinho! O boneco mais bonito do Brasil! É, eu sou eu! Beijo pra minha professora Rita. Beijo pra ela. Olha só! Tá aumentando o texto, hein? Recuperação e matemática, é isso. CP e Brothers! Beleza, beleza, gente. Marcos CP, tudo bem? Tamo junto. Tite! Olá, Rocine, tudo bem? Tudo beleza? E também o Raimundão. Boa tarde, Rocine. Tudo bem, Raimundão? Tudo bem, Rocine. Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão. Qual de hoje, Raimundão? Raimundão, cheio de tecnologia, cara. E hoje o programa vai ser assim, no astral do Raimundão, no astral de todos nós aqui, porque a gente vai receber um cara que você tem certeza que você em casa tá com saudade, um grande amigo, um parceiro, trabalhamos juntos, e você vai matar a saudade desse cara. E aí eu lembrei, porque muita gente faz fofoca sobre a saída dele da televisão, né? Muita gente diz, é, o cara saiu por isso, saiu por aquilo. E a gente vai saber realmente por que o Ricardo Martins, daqui a pouquinho, vai estar aqui. A gente vai saber por que o Ricardo Martins saiu da televisão de verdade. E essa coisa de fofoca é uma coisa tão louca, que aí eu lembrei da história de dois irmãos gêmeos. Eles eram Cosme e Damião, geralmente, quando é irmão gêmeo assim, bota o nome Cosme e Damião, né? E eles eram pescadores. Eles vinham pescando e tudo, um era casado, o outro era solteiro. E coincidentemente, a mulher do casado faleceu, morreu, né? E no dia que ela morreu, a desgraça não vem sozinha, o barco do Cosme, né? Que eles eram pescadores, o barco do Cosme também afundou. Afundou o barco, eles perderam, um perdeu a mulher, o outro perdeu o básico. O barco que era o instrumento dele de ganhar a vida, né? De ganhar o pão de cada dia. E aí veio uma velha que morava na rua deles, fofoqueira, e foi falar, procurar o Cosme, né? Que era o casado, chegou pro Cosme. Só que chegou lá, eles eram muito iguais, era o Damião, né? Era o outro, né? Ela foi falar com o Damião, que era o dono do barco, mas ela achou que tinha ficado viúvo. Aí chegou lá e disse, Ei, meu filho, ela morreu, é assim mesmo, ela tá com Deus, viu? Se conforme. Aí ele olhou e disse, É, não tem problema não, já tava muito velho, não tinha mais necessidade da gente ter, não. Inclusive tava com rachão na frente, um buraco atrás. E o problema todinho é que eu peguei e emprestei a quatro amigos, eles foram usar e usaram todas ao mesmo tempo, aí ela afundou. A velha desmaiou na mesma hora e morreu. Olha a confusão que é feita, uma fofoca pode causar, né? Por conta disso, a gente vai bater um papo hoje com ele. Você tava com saudade, vai matar a saudade dele agora. Ricardo Martins! Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, e tem que ser agora. Com você não posso mais ficar, não vou pegar não. Não, não, não quero mais ficar, não, não, não. Não, não, não quero mais ficar, não. Legal, ex-gordinho, né, cara? Ex-gordinho, ó, isso aqui eu perdi de gordura, rapaz. 11 quilos, vou chegar a 16. Caramba, que bacana. Mas de forma saudável, hein? Que bacana, cara. Isso que é importante, de forma saudável. Ricardo, como é que você emagreceu? Foi dançando funk? Eu odeio funk! Ricardo, essa entrevista eu imagino que vai ser um alta astrola, já começou, né? Pra quem não sabe, não sabe o funk. Obrigado, viu, Fábio? Deus te abençoe, cara. A gente vai falar sobre isso também durante o programa, porque a gente quer saber. A gente quer saber de tudo, cara. A gente quer saber de tudo. Ricardo, você sabe, a gente trabalhou junto, né? Eu trabalhei com o Tony dos Coros, Rocine, o doutor Grimaldi, doutor... Com muita gente, né? Trabalhamos junto em um programa de outra emissora aqui no Estado, né? Um programa que o Ricardo fez muito tempo. E foi muito bacana trabalhar com esse cara, porque ele tem um astral muito legal e a gente todo dia combinava algumas coisas pra fazer. Era muito engraçado. Às vezes não combinava, depois... É, não combinava, dava tudo certo. Era direto pra sala do... Não, ia parar no CQC, né? Como algumas vezes parou, né? É, a gente foi parar no CQC, rapaz. Papai falava, rapaz, não faz isso não, cara. Vá, tomate cruz. O cara falou mesmo no lá, bicho. A gente ao vivo, eu na praça, entrando... Era lá na praça de Jardim da Penha, e o Ricardo no estúdio, ligando pra uma pessoa na promoção que tinha na TV, e aí eu ligando e o cara não falou o que tinha. Não diga alô, diga o nome do programa. E o cara não falou, e o cara ficou... Fala o nome do programa, peraí pra falar o nome do programa. É, vai, tá... E mandou o Ricardo pra aquele lugar. Na mesma hora, ao vivo, o cara não tinha jeito. Porque tinha sido a mãe do cara que tinha ligado pro programa pra se inscrever. Não foi o cara, o cara não tinha nada... Depois você conheceu o cara, né? Ô, Ricardo, qual o dia mais emocionante? O dia que você parou no CQC ou o dia que você foi pro departamento pessoal? Ele veio munir pra te sacanear. Ele veio munir pra te sacanear. Ele sabe que eu não posso te sacanear porque eu sou teu amigo particular. Ele disse, não, deixa que eu sacaneio. Eu digo, não, tá bom. Então vai lá, sacaneio o Ricardo que eu não vou... Agora, vamos saber primeiro da tua história, cara. Você veio parar aqui no Espírito Santo. Depois de ter feito TV no Rio de Janeiro e outros lugares... Santos, parece, se eu não me engano. É, eu trabalhei... Eu sou mineiro, nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Mas pela profissão da minha mãe, que era advogada de uma empresa multinacional, a gente ficava mudando de dois em dois anos em uma cidade diferente. Então, desde quando eu era criança, eu fui habituado a ficar morando de dois em dois anos num estado ou numa cidade diferente. E morei na região centro-oeste, norte e sudeste do Brasil, em várias cidades. Então, assim, se você me perguntar qual cidade que eu morei, eu te falo mais de 40. Entendeu? Perdão, perdão. Mais de 40, não. Mais de 20 cidades. Você ia perguntar a sua idade. É. E aí, por isso que, pessoal, eu devo ter alguma origem, assim, nordetina mesmo, porque a pessoa pensa que tem cabeça nordestina. Não, primeiro que a sua cabecinha é redonda. Igual a minha é a do Raimundo ali. É verdade. E aí, eu... Não tem pescoço também, né? Por isso que não usa gravata. Não, mas agora eu tenho um pescocinho. É. Aí, eu nasci em Uberlândia, mas eu fiz a minha origem, estudei em São Paulo, trabalhei um tempo lá, no SBT também, e fui repórter daqui agora, na última versão que teve daqui agora, e depois fui pro SBT Rio, do Rio de Janeiro, trabalhei com Forcolém. E aí, eu tive a oportunidade de ir pro interior do estado, onde eu não me dei bem por questões políticas, porque quando você vai pro interior, que você começa a bater muito em político, você acaba levando muita porrada. E aí, eu levei e acabei vindo pro Espírito Santo. Aí, cara, foi paixão à primeira vista, né? Tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro novamente, pra Minas, e pra São Paulo de novo, e até pra fora do país, pra poder trabalhar, pra fazer uma preparação pras Olimpíadas agora, que vão acontecer no Rio de Janeiro. Mas, cara, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e agora... E a gente vai saber mais, no próximo bloco, sobre a volta de Ricardo Batista. Como é que vai ser essa volta? Esse cara vai voltar pra televisão? Não vai? Como é que ele saiu? Vamos saber de tudo isso. Você vai matar a sua curiosidade já, já, aqui no Bom de Papo. Mas antes, vamos na charadinha do Toinho. Presta atenção. Por que que os bandidos não conseguem capturar o Rambo? Você vai saber no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ali com o CP e Brothers. Daqui a pouquinho tem mais Ricardo Martins aqui no Bom de Papo. Malandro é malandro e mané é mané, pode crer que é, malandro é malandro e mané é mané, diga aí, pode crer que é. Acerta, menino! É isso aí, Toninho. Pessoal, para tudo, que agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Você já se sentiu constrangido pelo seu sorriso? Deixou de ir a algum lugar, como festas, encontros, igreja e até mesmo em entrevista de emprego? Por que tem vergonha do seu sorriso? Ou por falta de algum dente? A doutora Juliana da Acerta veio aqui pra falar sobre a falta de um dente. O que é que a falta de um dente faz pra prejudicar uma pessoa, né doutora? Prejudica sim, Rossini, prejudica muito. Não só a afonação, a mastigação, a própria digestão, mas também essa parte da autoestima, né? Que a pessoa perde muitas oportunidades por vergonha do sorriso. E tem solução? Tem, tem sim. A melhor solução pra falta de um dente são os implantes. E lá na Acerta a gente tem o implante guiado ou sem corte. A cirurgia não corta a sua gengiva. É 50% mais rápida. Você sai de lá sem dor nenhuma, podendo levar a vida normalmente. E ela não tem custo adicional por isso. Olha que maravilha. Legal. Obrigado, doutora, pela participação. E olha, você pare de perder oportunidades na vida porque tem vergonha do seu sorriso. Vai agora mesmo na Acerta. Você vai na Acerta e vai encontrar a solução com tecnologia aliada ao preço que cabe no seu bolso. Ligue agora mesmo, 3315-2125 ou agende pelo nosso site acertodonto.com.br. Acerta? Eu indico. Acerta, menino! Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Legal. De volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo é o Ricardo Martins. Pra você de casa matar a saudade desse cara que tanto sucesso fez aqui na TV do Espírito Santo. E esse cara que tá aqui, inclusive eu vou logo na charadinha do Toninho. Pra gente continuar o papo aqui com o Ricardo. Qual é a resposta da charadinha, Toninho? Por que que os bandidos não conseguem capturar o Rambo? Por quê? Porque o Silvestre não está longe. Foi boa essa? Tite é quem avalia. Ajuda aí, Tite. Ajuda aí. Você foi fraco que faz aquela vinhetinha, Tite. Cué, 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 cué. Foi sair a semana toda, poxa. Ricardo, agora, por que um cara de tão alto astral como você, um cara pra cima, um cara que, pô, eleva a autoestima das pessoas, desde que eu te conheci, tu é um cara que não para, tu é um cara pilhado pra caramba. Vai parar num programa de policial, um programa de policial, um programa que fala de violência, que fala de, que inclusive enaltece muitos bandidos, né? Porque você fala do bandido, o bandido não quer saber se tá falando mal ou bem dele. Ele quer publicidade pra ele poder ficar famoso no bairro dele, né? E o que é que você acha disso, cara? Tem coisas que a gente acaba sendo obrigado a fazer na vida. Por exemplo, o Tonho falou, ó, você finge que tem água pra você beber na caneca. Porque aqui, ó, não tem nada aqui. Eu sabia que ele ia sacanear com a outra. Eu sabia. Mas tem aqui, pô. Mas tem aqui, ó, aqui, ó. Agora sim. Pode beber a minha, pô. Tô com uma seca que dá nada aqui, ó. E a água que não chega. Mas responde a minha pergunta, vai lá. Eu vou falar pra você, sinceramente, nunca foi um sonho meu fazer programa policial. Então, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, pensando em fazer programa popular, mas não programa policial. Só que o mercado foi direcionando pra programa policial e popular, e tendo essa pegada com humor, essa coisa toda. E aí a gente viu a necessidade, parceiro, de oportunidade lá. Falar, ó, é isso que tem, meu amigo. Se você não pegar, você vai perder essa oportunidade. E aí, né, eu trabalhei na produção do Gugu em São Paulo, na época, né, como produtor, não tive visibilidade, nem oportunidade, por exemplo, que você teve ali, em frente às câmeras, que é outra história. Né, trabalhei em outros programas também, de produção até do Rá, do Sérgio Malandro também, e outras coisas... Só que foi do Sérgio Malandro que você pegou essa coisa elétrica sua aí, né? Mas eu não tive oportunidade de fazer na frente das câmeras o que eu queria em São Paulo, por exemplo. Já em programa popular, eu tive. Então, fui ali que eu abracei a oportunidade. Beijo pra quem é de beijo, hein? E abraço! E abraço! Oi, meu amigo Fulir! Agora, meu irmão, eu quero saber, na realidade, por que você saiu da TV? Você me contou que você estava em depressão, cara, por isso que você saiu. Como é que um cara, um astral que você tem, entra em depressão? Cara, quando a gente comete erros na vida, é aquela história, né? A gente acaba pagando pelas consequências desses erros. E essa consequência, ela me deixou, num certo momento, encurralado. E quando você se sente encurralado, a única opção que você tem, Tonho, é... Tonho não está aqui, não. Ah, o Tonho veio, né? Ele faz a matéria externa do programa. Está nas duas. Quer me sacanear? Eu também te sacaneio. O Tonho estava no meio, né? Vamos fazer o seguinte. Para as pessoas de casa, primeiro, entendeu? Criaram expectativa, né? Criaram expectativa. Vamos botar o vídeo que você soltou no Facebook, que fez muito sucesso. Você confessando que você errou com a sua mulher. Ex-mulher. Com a sua ex-mulher. Ela não quer nem me ver pintar de ouro. É, então pronto. Vamos colocar esse vídeo, porque não é todo homem que tem coragem de fazer o que esse cara fez, não. Ele colocou um vídeo declarando, realmente, no dia dos namorados, declarando que ele estava sozinho porque ele foi um sem vergonha. Ele foi um cara mau caráter com a ex-mulha dele. Coloca aí. Coloca aí, coloca aí, coloca aí, por favor, para o Tonho. Vai aí. Senta aí. Ontem foi dia dos namorados, dia 12. Eu vi muitos vídeos, muitas fotos em homenagem aos seus amados e amadas e me veio uma reflexão à mente. Eu também passei por esses momentos em que eu homenageei a pessoa amada. Hoje eu não estou mais com ela porque deixei de dar valor à pessoa que estava ao meu lado para buscar subterfúgios e aventuras lá fora da minha casa e da minha família. E isso fez com que eu perdesse e deixasse de estar com as pessoas que foram mais importantes na minha vida. Eu só quero te dizer que hoje eu estou pagando um alto preço por estar sozinho. Ao invés de construir pontes, eu construí muros. E esses muros me fizeram sofrer e não edificaram em nada a minha casa e a minha vida. Então esse é meu testemunho para você, que ontem postou uma foto para o seu namorado, para o seu marido, para a sua mulher e hoje deixou para estar com a sua amante. Não faça isso. Dê valor à sua família. Que Deus te abençoe. Cara, tem que ter coragem para fazer o que você fez. Agora continua a explicação. Bom, vou resumir a história, tá? Certo. Eu errei como ser humano e todo ser humano erra, tá bom? Eu até então nunca tinha tido oportunidade de entender o propósito de uma família. Ah, tenho 36 anos, aproveitei muito a vida como não deveria ter aproveitado, tá bom? E não dei valor para a pessoa que eu amava como deveria. E quando ela saiu de casa, ela foi embora, aí eu percebi o verdadeiro valor dessa pessoa. Só que era tarde demais, Tonho. Aí, rapaz, eu sou tarde demais. O Tonho não tá aqui. O Tonho não tá aqui. Mas aí tá, aí você entrou em depressão. Sabe, Rocine, eu realmente percebi que ela tinha ido embora, percebi que eu tinha perdido porque eu não dei valor, sabe? Eu não fui o homem que ela mereceu. E aí a consequência foi grave. Porque é aquela história que o pecado, ele é gostoso, é doce. Mas a consequência, ela é grave e amarga. E foi o que eu paguei, o alto preço, por ter... Aí, por conta dessa depressão, você pediu demissão da TV que você trabalhava. Por conta da depressão, na verdade, eu perdi a vontade de viver, perdi a vontade de seguir a minha vida, perdi a vontade de seguir a vida, de ser alguém. E aí, eu, inclusive, não tinha mais energia pra trabalhar e pedi demissão da TV. E aí, eu voltei pra casa do pai. Jesus Cristo, amém, amém, amém. Foi a luz que iluminou o meu ser. Isso é verdade. Então, muita gente não imaginava que tinha sido esse motivo, que você realmente fez com que você... Falam que eu fui mandado embora. Imagino que porque voltou um outro apresentador, eu saí. E, na verdade, ninguém tem poder pra tirar aquele que Deus colocou no lugar onde ele determinou, né? Então, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, a gente volta. Eu vou convidar você pra assistir o show. Hoje, sexta-feira, é o dia do show do Tonho dos Coros. Em Proriso, o show que o Tonho dos Coros faz lá no Cambori Lounge, ali na beira da Praia de Cambori, quase de frente ao Hotel Aruan. Você não pode perder. O telefone tá aqui. Você liga agora e reserva a sua mesa. Tá super lotado e super bacana o show lá. Você não pode perder. Cambori Lounge, hoje à noite, toda sexta-feira, tem o show do Tonho dos Coros lá. É a curta temporada. Vai logo hoje, porque depois talvez não tenha mais. Vai lá e vai se divertir. Vamos pro CPI, brothers. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Ricardo Martins, aqui no Bom de Papo. Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Legal, de volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, boníssimo de papo, Ricardo Martins. Eu imagino que você de casa tá matando a saudade desse cara Que é gente fina pra caramba. Eu tô muito feliz que você esteja aqui, meu irmão. E agora é o seguinte. Você esqueceu de contar na tua história Que você também já trabalhou em cinema Antes de trabalhar na televisão, né? Trabalhei em cinema. Gravei com o Frank Aguiar, seu amigo. Pois é. Com o Frank Aguiar e Chico Anísio. Na verdade, assim... O Chico Anísio foi o pai do Frank Aguiar no filme dele. Eu queria, antes de morrer, que o Frank Aguiar lançasse o filme dele, cara. Ele lançou em alguns lugares. Agora, outro detalhe. Eu queria muito, Ricardo, te dar um presente, cara. Ih, que desiricórdia. Eu adoro você. E uma coisa que você nunca... Toma meia pra você, Ricardo. O cara nunca usou meia, velho. Ele nunca usou meia. Tira o sapato. O sapato é pro rio. Olha aí. Levanta aí. Levanta aí. Levanta a calça aí. Eu quero provar que agora... Tá de meia. Não acredito. Eu sou o novo homem. Eu uso meia. Tá usando o método, cara. Caramba, amigo. Senta aí, senta aí. O novo homem, mais magro e uso meia. Mudou pra caramba. Pegou no meu chulé, além do que eu ia. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que aconteceu nas ruas com o Ricardo Martins, Tony dos Coros e Fábio Flores. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. A cunha, meu compadre Rossini. Tô aqui com o Ricardo Martins, que vai se passar por vendedor de relógio. É isso mesmo? E de óculos também, querido. Tudo original. Que a gente trouxe. Entendeu? É xing-ling? Não, não me ofende, querido. Eu só trabalho com marcas originais, entendeu? Com dois anos de garantia e com nota fiscal. Tu nasceu pra apresentar o programa mesmo e pra mentir pro povo, né? Tu aprendeu de vender mesmo. É aquela coisa de conversa de caô, rapaz. Vamos ver se as pessoas vão reconhecer tudo. Nós estamos aqui escondidos, mas tu vai lá pra tua barraquinha. E se reconhecer, eu vou contar outra história. É? Aguardem. Então vamos ver. Vai, desmora. Vai, vai. Vai lá. Esse aqui, só pra lembrar, que é original esse aqui, tá? Qualquer um desses aqui que tá no meu braço, só não pode tomar banho com ele, né? Porque aí você já sabe o que acontece, né? Pra ver melhor a senhora, só esse óculos original que eu trouxe aqui, ó, direto de Miami. Olha só! Fiquei desempregado. E aí, tem dois filhos. Uma menina e uma menina. Aí eu tinha que sustentar a minha família. É verdade. Pra sustentar a minha família, eu não posso ter vergonha de nada. Mas por que foi que você saiu? Então, o Tonho dos Couros, sabe o Tonho dos Couros? Sim, sim. Ele é meu inimigo pessoal. E sério? É, eu tenho a mesma vez, sabe? Ele não gosta de mim, só que ele é amigo do dono. E o que aconteceu? Eu tive que sair, entendeu? Só que assim, eu tenho que sustentar a minha família, então eu tenho que vender, né? Óculos. Aí todo o trabalho é digno, né? Aham. E eu vou fazer... Hoje tem oração na minha igreja, eu vou dar com você. Amém. O Flamenguista, vou comprar o relógio comigo aí, ó. Fiquei no vácuo aqui, ó. Tem relógio masculino nesse braço, tem feminino nesse braço. Qual que você gostou mais? Não sei, acho que dele. Arrasou, amiga. Toca aí. É, eu acho que não é ele mesmo não, porque o outro é mais baixinho. É, toma, toma. Eu pensei que você ia falar que pelo menos eu era mais macho que ele. Ah, eu não sei, né? É, eu não gostar mesmo. Não sou não. Vou fazer igual a Vela Verão. Epa! Não sou não. Vai, tira a foto logo. Tira a foto logo. Esse cara, parecido com aquele gordinho lá, mas nem tem, sabe? Olha só, quero dizer uma coisa aqui. Está tumultuando a minha barraca, não está comprando e ainda me confunde com aquele gordinho. É, você é gordinho gostoso. É, ele é Facebook. O que é que te disse? É o menino. Abre o Facebook dele aí, vê se ele... E aí, peraí, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Essas meninas aqui estão me confundindo com aquele gordinho lá da TV. Qual gordinho? Aquele enjoado lá. Quem? Ricardo Martins. Ricardo Martins? Quem é Ricardo Martins? É, ele é. É, arroz. Já que é Ricardo Martins, eu queria saber quem gosta de Ricardo Martins, abrace ele então. Ah! Muito bom, cara. Bacana, Ricardo. Olha só, cara. A gente está muito feliz, assim, que você esteja aqui. Eu imagino que as pessoas de casa também estejam felizes por estar te vendo novamente aqui na TV, aqui na TV Tribuna. Espero que você logo, logo esteja com a gente trabalhando. aqui, né? Quem sabe um convite da TV Tribuna para você trabalhar com a gente aqui vai ser um orgulho muito grande para a gente trabalhar junto com você. Agora, existiu muita especulação que você tinha saído da outra TV, da TV que você trabalhava, por conta de um problema que teve lá, que foi, assim, teve mais de, não sei quantos, milhões de visualizações na internet, porque você teve uma dor de barriga, né? É. Você teve uma dor de barriga no ar e você saiu e deixou um cantor de funk, né? A verdade é que, assim, tudo que a gente faz, graças a Deus, não é, Fábio? Repercute de forma muito positiva ou, às vezes, negativa nas redes sociais. E esse vídeo, cara, foi uma situação muito atípica que eu posso explicar para todo mundo. Tinham dois apresentadores de férias na TV onde eu trabalhava. Naquela mesma ocasião, tinha comido, um dia antes, atum estragado, mas eu não sabia que o atum estava estragado. Eu comi um patê que tinha um atum estragado. E deu aquela dor de barriga de apito. E deu aquela dor de barriga, meu amigo. Só que eu trabalhei mesmo assim. Eu estava roxo. A gente chamou esse cantor só para cobrir em alguns momentos quando eu passasse mal. Eu passei mal durante o programa, fui para o banheiro. Ele disse, cara, toma conta aí que eu vou ali no banheiro fazer um serviço. É, foi assim, tipo... E aí o cara cantou uma música. Mais ou menos assim, ó. Quer ver? Tonho, levanta e vai, vai. Sai rápido, sai rápido, sai rápido do programa. Sai rápido, sai rápido. E agora o programa está comigo aqui e eu falo o que eu quiser, entendeu? Você está doido. Eu não vou deixar, não. Depois eu perco a gente também. Não, é brincadeira. É claro que você não ia fazer um negócio desse. Mas, cara, foi realmente uma coisa constrangedora. Mas você já confessou aqui que não foi por conta disso que você saiu da TV, né? Isso foi contornado, né? Isso depois de... Passaram seis meses depois. E para provar, para provar que realmente você é um cara que perdoa, como todo mundo, né? Como todo ser humano. Você hoje está na igreja e tal e perdoa. A gente trouxe aqui. Ele está ali, ó. Olha ali, ó. Ele está ali. Ele está disfarçado de baterista. Está vendo? Ele está ali. Vai lá, vai lá. Vai dar um abraço nele. Dá esse abraço nele. Vem cá, vem cá, vem cá. E a parada foi sinistra. E aí, irmão? Ô, Ricardo, só que de verdade a gente trouxe o Jeffinho Faraó de verdade aqui, cara. E aí, Jeffinho Faraó? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Cara, você estava até hoje. Fala no microfone. Primeiro dá um abraço. Ricardo. Tudo bem? Agora é o seguinte, a gente achou que até hoje, o Ricardo também, eu imaginava, o Ricardo nunca tinha me falado isso, que até hoje o Ricardo tinha perdido o emprego por causa de você. Você não estava preocupado por conta disso, não, cara? Rapaz, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado. Falei assim, caraca, bicho, será que é verdade isso? E menos não. Agora, sinceramente, tudo bem que essa tua música rodou e não sei o que e tal, mas tu não acha que não era o lugar para tu fazer isso ou que tu achou que... Não, cara... Ele podia ter feito na tribuna, na rede, TV, mas ele pode fazer na TV que era do duro que ele fez a música. A intenção nossa aqui não é fazer isso, não é nada disso, é só passar limpa essa história, o Ricardo te perdoar, se fosse o caso. Claro, claramente. Imagina que tu vai ficar doando. Perdoar, nunca existiu mágoa. E ainda que existisse, ainda que eu tivesse sido mandada embora, hoje eu digo de muito coração e muito claramente, entendeu? Hoje sigo uma nova vida, como um novo ser, espiritualmente falando mesmo, e se fosse antes, talvez teria dificuldade para perdoar. Mas hoje, de coração, te perdoo, entendeu? Porque assim, cara, o que eu guardo no meu coração são coisas boas, porque nem dinheiro eu estou guardando, quanto mais mágoa dos outros, né? Muito bem, cara, bacana, bacana. Vai estar certo. Cara, a gente está muito feliz, assim, é claro que eu não quero que você cante aquela música que você cantou aqui, eu não vou deixar você fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos escutar, que tu, não, 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 não. Aqui a gente conta. Aqui a gente conta. Na verdade, eu quero que você cante o seu maior sucesso aqui para a gente encerrar o Bom de Papo de hoje e nesse alto astral do Ricardo Martins e de toda a nossa equipe e seu também, com seus fãs e tal, com todo o respeito a todos os seus fãs, que você encerra o nosso Bom de Papo de hoje. Prazer ter aqui. Valeu, meu irmão. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos encerrar com o GF o Paraíba e o Ricardo. Um beijo, saudade, espirito do céu. Eu e o Ricardo Martins dançando funk aqui. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Essa daqui é pra rapaziada que chega aí junto. Vem, gata, vem pra minha tenda e vamos fazer amor para o... Tu será minha rainha, eu serei o seu senhor para o... E debaixo da culpeta o bicho que pega, pegou para o... Vem, vem abusada, refrescar o calor, vem rebolando, Hoje eu tô que...